Tinho escalou, Tinho. Tinho, eu tenho milhões de poderem me ajudar. Então, asam o normal deles e os caras. Beleza, sim, agora vamos pro vídeo mais antes. Vamos bater a meta de vídeo. E quem tem os likes por que esse vídeo deu muito trabalho. Vamos pro vídeo. Eu estava dentro desse, amor. Desculpa, pessoal. Estou com resfriado. Você ainda me quer? Sim. Bem longe de mim. A vontade é grande, mas a vida é mais ou menos. Meu Deus, 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 eu estou chorando. Cara, eu sou um velho da... Será? O cara, me joga na panela. Me chama de miojo. Espera três minutos e vem que está gostoso. Não gosto de miojo. Vai, continue. Amor, você mora em apartamento? Não, por quê? Porque é difícil ficar longe de você. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já me esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Melhor das precisos, falar algo sério com você. Pode falar, mano. Segue o seu cheiro. Macado sim, macado não. Lembra sim, lembra não. Beleza, mano. Eu sou um cozinho e você é o que não. Veja bem. Se não tem que mandar matar, onde está? Meu pai, meu pai. Obrigado. Oi, secretário. Mas, por favor, me perdoa. Não aguento mais viver sem você. Campeão, ela tá dormindo. Mas, quando ela acordar, eu te aviso. Descada aí, seu forno, descada aí. Descada aí, seu forno, descada aí. Descada aí, se tudo quer guiar. Você ganhou, vai ganhar, não vai ganhar. Melhor das estudantes, né? Meu pai, minha mãe, eu vou pegar, minha mãe. E melhor das meninas, como pegar as pitanguinhas. Tá, chega nela. Tá, chega nela. Tá, chega nela. Tá, chega nela. Mas, quando te vejo, não dá pra segurar. Valeu, vou tentar com uma mina aqui. A few moments later. Gada, posso te fazer uma cantada? Claro. Gada, você não é diarreia. Mas, quando te vejo, não dá pra segurar. Nossa, que lindo. Quer namorado? E com a situação? Tô foda. Sou foda. Na cama, desculacha. Na sala ou no quarto. Pego ou no carro. Eu, eu sou sinistro. Melhor que seu marido. Eu, eu acho o seu amor. Rapaziada, se você chegou até aqui, passa no meu canal de análises, meu calmo. Não vou postar análises aqui, pois tem risco de extrair, então passa lá o link na descrição. Agora, continue com o vidro. Sim, amanhã sou eu. Namorar, casar, ter filhos. E o seu? Realizar, o seu? Sério? Sim, amor. Então faz o capitão se apaixonar por mim. Tão dura e grofa como minha amiga. Deixa essa mina louca, de tanto chuva rola. Eu quero tanto comer essa mina. Já até falei pra ela tirar essa roupa. Não dá pra mim então, não dá pra ninguém mais não. Vem, seu bom cheiro só me... Escaro, desculpa, interromper o sexo, mas será que tem como você fazer a Berlim, gênero mais baixo? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Os caras vão acertar com milionas. Pelo amor de Deus. Estarosa, você encontrou sua moeda kkkkkk. Ai, velho, o que que se quer comigo? Porra, que desgraça, velho. Calma, mano. Ô, seu arrombadinho, que saco, mano. Sai daqui. Vé, não, é que eu vou sair agora. Porra, que desgraça, velho. Sai de mim. Milionas, você está namorando. Ainda não, estou na cica kkkk. Opa, prazer, água. Nossa, o senhor não resiste. Capitão, você sabe se já está de noite. Meu nome é Ari, eu não estou nem aí. Meu nome é Pica-Pau, tudo é um rato semanal. Meu nome é Dolphus, eu não dá com foda-se. Meu nome é Marcos, eu sou o Dris, te comeu atrás do armário. O Dris mudou de profissão. Agora está com medo de quem se acha mais forte que o Capitão. Tenho duas novidades para você, Kimmy. Quais? Perdi a velocidade. Minha outra? Sua irmã também. Amor, por que toda a batinha é gostosa? Fácil. Pequenas empresas, grandes negócios. É verdade. Elisabeth, socorro, eu limpeio para ver. Como assim? A água está preta. Tem aqui, tem alguma coisa para conquistar? A água está preta. Se gostou do vídeo, já vai deixando o like, se inscrever no canal. E também, vai me seguir aqui no meu mens, para vocês verem o que é que eu posto. E também, os primeiros a me seguir no meu mens por esse canal aqui, vai ficar no grupo. E também eu vou mandar um salve. E pode comentar aqui qualquer coisa, mesmo que seja uma besteira, eu vou dar o joinha no coraçãozinho. Falou, é nosso.